A acusação do Senhor. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo de Miquéias, hoje Miquéias capítulo 6. Mas antes é necessário que eu faça três pedidos. E o primeiro pedido é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham a ser abençoadas, venham a ser edificadas. O segundo pedido é para que você adquira a Bíblia 365, porque através dela você vai ler um trecho do Antigo Testamento, um trecho do Novo Testamento, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. Com isso, nossa intenção é que você venha ler a Bíblia toda em um ano. Então aceite esse desafio, porque certamente você será abençoado e terá mais conhecimento do Senhor. O terceiro pedido é para que você participe de pelo menos um dos estudos que nós colocamos à disposição ali na igreja. Então temos estudos às segundas, às quartas, às quintas, aos domingos. São dias diferentes, horários diferentes, temas diferentes. E a nossa intenção com isso é, de alguma forma, te alcançar para que você venha participar dos estudos e ser abençoado a você ter mais conhecimento do Senhor. Então venha fazer parte dos estudos na descrição desse estudo no YouTube ou então na Agenda da Semana no Instagram. Você vai poder conferir aí, então, os dias, os horários e os temas de cada um dos estudos. E depois, então, desses pedidos, eu quero compartilhar com vocês, Miquéias capítulo 6, versículo 3, 4 e 5, e depois o versículo 8, que diz assim o texto bíblico. Meu povo, o que fiz contra você? Foi muito exigente? Responda-me. Eu o tirei do Egito e o redimi da terra da escravidão. Enviei Moisés, Arão e Miriam para conduzi-lo. Meu povo, lembre-se do que Balaque, rei de Moab, pediu e do que Balaão, filho de Beor, respondeu. Recorde a viagem que você fez desde Sitim até Gilgal e reconheça que os atos do Senhor são justos. Versículo 8, ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Então, agora, depois de vermos aí, então, no capítulo 4 e no capítulo 5 aqui de Miquéias, textos de esperança para esse povo que estava prestes a ir para o exílio assírio, né? Então, como eu falei, esse texto foi escrito por Miquéias para o juízo que o Senhor iria trazer sobre Israel, o reino do norte, e Judá, ou Jerusalém, reino do sul, mas ele estava, então, profetizando aqui já contra Israel. Então, a acusação que o Senhor faz aqui no capítulo 6 é a acusação contra Israel, o reino do norte. E o Senhor, então, começa a recordar o que ele fez por esse povo. Desde o início, como que ele honrou aquilo que ele prometeu, como que ele foi fiel à palavra dele. O Senhor fez ali uma promessa a Abraão. Então, o texto não começa em Abraão, mas começa a partir da libertação do povo ali do cativeiro ali, da escravidão ali no Egito. Então, o Senhor, ele vai trazer essa libertação através, como ele fala aqui no versículo 3, através de Moisés, Arão e Miriam. O Senhor, então, tem esse cuidado de trazer essa libertação para o povo de Israel do cativeiro egípcio e levar para a terra que ele havia prometido para Abraão. Terra que o Senhor prometeu para Abraão, para Isaac e para Jacó, onde eles andaram peregrinos ali dentro da terra prometida, mas sem saber ainda o local onde que eles iriam fazer ali a sua terra. E o Senhor mostra também o que aconteceu quando eles estavam ali no deserto, saindo do Egito, como foi falado aqui, na libertação que veio através de Moisés, Arão e Miriam, indo em direção à terra prometida, mas que eles ficaram 40 anos no deserto, e ali houve Balaque, convocou ali Balaão para amaldiçoar o povo. E esse texto você vê ali no livro de Números, capítulo 22, você vai estudar ali a história, vai perceber ali a história, e o Senhor, ele traz então, ele não permite que Balaão traga maldição, amaldiçoe o povo, mas ao contrário, abençoe o povo de Israel, e então o povo de Israel entra e toma posse da terra prometida. O Senhor aqui, ele está mostrando então, como que foram os atos dele, como termina ali o versículo 5, né? Os atos do Senhor são justos, o Senhor cumpriu a promessa que fez a Abraão, cumpriu num certo tempo depois da promessa a Abraão, e o Senhor já havia falado para Abraão, que ele não daria a terra para Abraão, mas para os descendentes dele, e agora o Senhor está lembrando o povo de Israel, como que ele foi fiel à palavra dele e à promessa dele. E também está lembrando no versículo 8, qual foi o pedido que ele fez desde o início para Abraão e para a descendência dele, que é ali no versículo 8, que diz, ele mostrou a você, ó homem, o que é bom, e o Senhor exige, e aí o que o Senhor vai exigir? Três coisas. Primeiro, pratique a justiça. Segundo, ame a fidelidade. E terceiro, ande humildemente com Deus. Então, no início do versículo, quando ele fala, ele mostrou a você, ó homem, ele está se referindo, então, à humildade de Deus para com o homem. Porque o Senhor, ele não precisa fazer acordo nenhum com o homem nenhum. Então, parte dele, essa chamada para um compromisso, e a fidelidade dele para tudo aquilo que ele prometer, então, para o homem. E agora, a gente percebe que o Senhor cumpriu a palavra dele, mas, em contrapartida, o homem, aqui no caso, o povo de Israel, não cumpriu. Aqui fala, então, de três coisas que o Senhor pede, e a primeira delas é que pratique a justiça. A justiça que a gente vê ali, a quarta bem-aventurança, em Mateus capítulo 5, que vai falar, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Então, essa justiça que tem, então, ela é dividida em três partes, que é a justiça legal, a justiça moral e a justiça social. A justiça legal é que a gente precisa de alguém, então, que nos defenda diante de Deus, que venha nos justificar, e isso foi o que Jesus fez na cruz do Calvário por nós. A justiça moral, que é a nossa prática, o nosso relacionamento com o outro ser humano, o que a gente deve fazer e o que a gente não deve fazer. E a justiça social, não é justo o ser humano ter fome. Por isso, nós, então, zelamos pela justiça social, damos, então, comida para quem tem fome, bebida para quem tem sede, roupa para quem está nu. Nós vamos, aí, através das atitudes, demonstrar a nossa justiça. A segunda coisa que ele fala aqui no texto é amiar fidelidade. Nós precisamos ser fiéis ao Senhor. Aqui é algo que o Senhor traz para a gente. Se, por um lado, ele pede para a gente fazer, cumprir a justiça, por outro lado, na fidelidade, a gente procura cumprir essa justiça. Procura honrar o acordo que foi feito com Deus. E Israel não fez isso. E a terceira coisa é andem humildemente com o seu Deus. Essa terceira exigência aqui do Senhor faz com que a gente venha andar com humildade humildade é entendermos que somos dependentes dEle. Humildade é nós sabermos quem nós somos e quem Ele é. E nós, a partir de sabermos quem nós somos, entendermos e buscarmos a dependência dEle. A humildade faz com que nós venhamos a andar na dependência do Senhor. Lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, lá no finalzinho, Jesus falou, Sem mim, nada podeis fazer. Portanto, nós precisamos do Senhor para nos ajudar a cumprir a nossa parte. Trazendo para os dias de hoje esse texto que nós lemos, Então, a gente percebe que Deus é fiel conosco. Existe a graça comum e existe a graça eletiva do Senhor. Portanto, a graça comum, Ele traz o sol sobre justos e injustos. Há chuvas sobre justos e injustos. O Senhor abençoa tanto os servos dEle, quanto aqueles que não são servos. E nós precisamos entender que o homem não tem nada se do céu não lhe for dado. Então, tudo que temos vem do Senhor. E, em contrapartida, precisamos cumprir, então, a exigência do Senhor. No nosso caso, para os nossos dias, nós cristãos, nós devemos, então, ser dependentes de Jesus de todas as formas. Ele é que nos justifica. Então, somos justificados por Ele. e é Ele quem nos ajuda a praticarmos a justiça, como falamos aqui, justiça moral, justiça social. A justiça legal vem dEle. Nós a reconhecemos. Nós entendemos que Jesus pagou o preço. Jesus se fez justiça no nosso lugar. Ele, na cruz do Calvário, recebeu aquilo que era a nossa sentença de morte. Ele recebeu na cruz do Calvário no nosso lugar. Portanto, nós devemos andar segundo a vontade dEle. Porque esse é o desejo dEle. Pense nisso. E que o Senhor te abençoe. O Senhor te abençoe. Obrigado.